A 16ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 2º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas foram realizados em Santa Cruz do Sul. O evento promoveu o debate e oportunizou conhecimento e qualificação sobre o tema das plantas bioativas, buscando o fortalecimento da cadeia produtiva e da rede de entidades envolvidas, aproximando todas as etapas de produção com o tema central Ciência, Saberes e Inovação em Plantas Bioativas. As reuniões técnicas estaduais sobre plantas bioativas iniciaram em 2006, quando pela primeira vez no auditório da Emater foram reunidos segmentos de diferentes áreas da saúde, de profissionais de pesquisa, de extensão rural, agricultores, para discutir o tema das plantas bioativas que compreendem tanto as plantas medicinais, as plantas aromáticas, as plantas condimentares, algumas delas produtoras de óleos essenciais e também foi se ampliando para outros usos, inclusive agrícolas, para controle de doenças, de insetos, etc. Enfim, numa visão bastante ampliada do tema. E este ano, então, está sendo realizada aqui em Santa Cruz do Sul, na Unisc, e junto com a reunião técnica, o segundo congresso sul-brasileiro sobre plantas bioativas. São várias importâncias, né? Uma delas é justamente essa, a gente trazer um evento dessa ordem, dessa natureza, dessa amplitude toda presencial, misto, na verdade, que nós estamos com transmissão pelo YouTube agora de manhã, pelo YouTube da Unisc, mas de ter colegas, de ter pessoas presentes aqui, discutindo, vendo, né? A diferença entre o virtual e o presencial é enorme, né? As pessoas podem, quando se consegue sentir, é a energia dos palestrantes falando, né? Além disso, acho que essa outra importância disso é essa parceria, a consolidação da parceria da Emater com a Unisc. A reunião técnica estadual de plantas bioativas é um evento que nasceu com a Emater e continua com a Emater. A gente, cada vez que faz uma edição dessa, a gente acaba consolidando esse evento. Outra importância também é justamente a reeleção do segundo congresso sul-brasileiro de plantas bioativas, onde pesquisadores, alunos, trabalhos de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de pesquisa interna das universidades também vão aparecer. E isso vem dando o aspecto que a gente colocou no nosso tema do evento, ciência, né? A ciência ajudando a desenvolver e a consolidar toda essa temática das plantas bioativas, né? Não eliminando, não desconsiderando a questão cultural, a questão lúdica, mas agregando a ela a questão da ciência. Isso que é fundamental para o nosso evento e para a atuação da Emater enquanto extensão rural, trabalhando com as comunidades, com as pessoas, sabendo que não é só uma questão cultural, que não é só uma questão lúdica e de família, é uma questão de ciência, que a gente pode curar as pessoas utilizando plantas medicinais. Os princípios e filosofias da permacultura foi um dos assuntos abordados no primeiro dia do evento. A permacultura foi criada por Bill Mollison na década de 70. Vem da união das palavras cultura permanente, ou seja, como é que a gente cria uma cultura de permanência? Entendendo que toda a nossa cultura é uma cultura de consumo, certo? Uma cultura que está devastando, uma cultura que está poluindo, né? Uma cultura que está com excessos. E eu tenho dito que nós temos um planeta de abundância, mas o excesso é outra coisa. Então nós estamos vivendo uma cultura de excesso, excesso musical, excesso de roupa, excesso de transportes, excesso de tudo. Então isso está nos levando a um colapso. E esses colapsos são de toda a ordem, seja social, econômico, ambiental, né? Então a permacultura trata de como é que eu organizo o espaço rural ou urbano, certo? De forma que ele tenha coerência, harmonia, e que eu tire o máximo de proveito desse espaço com o mínimo de impacto. Porque toda a ideia das pessoas, que toda a lógica da ecologia ou de trabalhar a favor da natureza, vai ser impossível eu fazer uma produção de alimento dessa maneira. E tem sido dito, erroneamente, que todo o sistema de produção de escala, que chamam de agronegócio, é o futuro para sustentar toda a produção. Hoje chegamos a 8 bilhões de pessoas no planeta. E, na verdade, o que sustenta a nossa mesa, o que tu come, vem da agricultura familiar, que é plantada em pequena escala. Primeiro isso, ou seja, a gente entender a importância de descentralizar tanto o sistema de produção como todos os outros sistemas. Por exemplo, as cidades grandes estão levando lixo para as cidades pequenas, porque não tem onde botar. Então, nós estamos com excesso de energia. Então, a essência da permacultura é gerenciamento de energia. E se a gente for analisar o impacto que a gente está causando, ele está chegando a um ponto que vai começar a ser irreversível. Então, a permacultura tem um olhar, vamos dizer assim, diferenciado, onde a gente cria conexões entre as coisas, para que a gente tire um melhor proveito, um pouco mais harmônico dessas coisas. O evento foi promovido pela EMATER e UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Estamos muito felizes com mais uma edição, participar, acompanhar e ajudar na construção da 16ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e o 2º Congresso Sul Brasileiro de Plantas Bioativas. Então, enquanto universidade, a gente tem muito prazer em receber todo mundo aqui. Esse trabalho em parceria com a EMATER é fundamental para discutir sobre a temática das plantas bioativas. E estamos, sim, muito felizes para poder voltar à presencialidade. O evento iniciou já com palestras de renome sobre o eixo da produção e medidas para desenvolvimento do manejo, permacultura e aromaterapia. Então, já iniciamos esse evento de uma forma muito positiva, com calor, uma energia para falar sobre plantas bioativas. O evento ocorre de forma itinerante entre as diversas regiões do Estado, reunindo o público de diversas áreas. Busca com isso resgatar a nossa ancestralidade, resgatar o uso dos chás, as tradições que a gente tem dos nossos povos que vieram antes da gente, de todas as nossas origens. Tchau!